o celular whatsapp ligação de fora alô eu sequestrei o seu filho o seu filho vai morrer deposita 10 mil na conta nem filho eu tenho vou roubar sua sogra nem casado eu sou vou roubar seu cachorro filho só tem o céu a lua eo sol um gato não tem nem gato e mesmo assim e mesmo assim tem gente que ainda cai nessa nesse golpe uma vítima de estrelionato perde mais de 11 mil reais ao comprar um carro em um site classificados o vendedor comprou fora da vítima dos golpistas esse que eu falei é um dos golpes esse que esse cidadão vai falar é outro do carro muito boa tarde meu amigo Jean direto de Paranaíba 11 mil tá sobrando dinheiro aí em Paranaíba em rapaz conta pra gente boa tarde Zanella boa tarde a todos que nos acompanham então mais de 11 mil essa vítima acabou perdendo aí olha esse fato esse caso o Israel já foi registrado na cidade bebedouro onde já corre também uma investigação onde seria realizada a compra do veículo a vítima agora diante das novas leis de principalmente crimes de estrelionato tem que ser registrado também o boletim na cidade onde reside a vítima e por isso o homem de 39 anos compareceu à delegacia na data de ontem por volta das 4 e 20 da tarde para registrar essa ocorrência esse fato relatando o seguinte segundo a vítima ele iniciou a negociação de um veículo sendo um GM Prisma através aí de um site ele viu aí no site navegando as redes sociais ele viu esse anúncio no site de classificados e opa tá legal tá as condições bacana começou a negociação com o indivíduo suspeito aí é sendo um tal de Fernando só foi divulgado o prénome dele não tá qualificado na ocorrência tal de Fernando que ele teria é feito esse anúncio né o qual não foi qualificado como eu disse e falava através de um DDD um telefone com DDD 018 a suspeita da polícia e a investigação é o seguinte que esse tal Fernando teria clonado o anúncio teria clonado o anúncio né é no carro intermediado tanto com o vendedor quanto com o comprador e não dos momentos ambos se falaram mesmo vendedor nem o comprador se falaram durante a negociação toda ela foi intermediada por esse tal Fernando que falava com o vendedor através do DDD 017 né em nenhum momento ele se falaram diretamente até o momento de apresentar o veículo ao comprador todo esse trâmite intermediado por esse suspeito agora que vem o golpe porque não para você ver o carro deposita R$ 11.500 na conta de um terceiro na conta de uma mulher de 25 anos a qual essa foi qualificada tá como suspeita no boletim de ocorrência então ele fez essa transferência no valor de R$ 11.500 para essa mulher de 25 anos todos os dados da referida conta qual fez a transferência como os dados também dessa mulher é as conversas registro das conversas via WhatsApp via telefone ali todas as informações inclusive o comprovante de transferência de depósito já estão aí à disposição da polícia Israel todas as informações já estão com a polícia que agora investiga o caso tanto na cidade de Bedouro quanto também aqui na cidade de Paranaíba para chegar até esse suposto golpista aí e aí